Então, sempre perguntar o seguinte, quem é que faz inovação no iFood? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem um cheque em branco pra fazer isso. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso tendo uma cultura de pessoas que sabem o que é bom senso. Portanto, eu não contrato por currículo, eu contrato por comportamento. O que adianta alguém que trabalhou na NASA que não tem noção de bom senso? Até porque bom senso é o que tá mais distribuído no mundo. Todo mundo acha que tem. Tem uma frase do Descartes que ele fala justamente isso. Ele fala que o bom senso é aquilo que está melhor distribuído no mundo, porque todos acham que tem o suficiente, né? Então, mas sabe qual é o ponto? O ponto é que a gente precisa lembrar que de uma discussão de rede, eu saio dela e venho pra dentro da minha empresa. Onde eu tenho um processo de contratação que tenta filtrar isso. E eu tenho valores, eu tenho uma moral interna que tenta colocar limite. Então, pra mim, o que é o bom senso do teste? É, por exemplo, você não tem que me pedir pra testar. Mas você tem que saber que testar significa pequeno por pouco tempo. E você tem que me mostrar dois grandes resultados interessantes pra ir pra uma próxima fase. Vocês fazem constantemente isso? Não temos comitê no iFood pra isso. Não existe isso. O que existe é esse cheque em branco que as pessoas têm pra chegar e falar, olha o que eu descobri. Então, é uma cultura que permite as pessoas terem, exercitarem o bom senso. Pô, Diego, tem gente que não tem. É, você dá o feedback ou demite. E aí eu acho que tem um grande ponto aqui, Bruno, que é a gente se acostumou no Brasil a ter boas empresas porque as pessoas têm bons currículos. Desculpa a expressão. Caguei pra quem tem um bom currículo. Sabe por quê? Quem tem bom currículo no Brasil é o homem branco heterossexual nascido na região sul-sudeste. Quem estuda no Brasil, um terço da população gradua. Desse um terço, 80% graduam em faculdades que talvez não pudessem nem ter uma licença pra ter uma faculdade, dada a qualidade do ensino. E você vai me dizer, então, que você tá montando um bom time com essa meia dúzia de pessoas que conseguem chegar naquele lugar por causa dessas condições? Então, o que eu quero é evidente. Se eu preciso de um contador, eu preciso de alguém que entenda de contabilidade. Mas o analista contábil que entra no primeiro ano, eu não preciso desse cara necessariamente formado na USP. Não preciso. Então, ao longo desses 10 anos de existência do iFood, a gente foi criando uma cultura... Já tem 10 anos? 10 anos. Caramba. De pessoas que têm bom senso. Eu tenho lá finanças, jurídico, políticas públicas, estratégia, M&A, enfim, essas coisas. Sabe quantos comitês eu tenho pra aprovar as coisas ou fechar as coisas no mês com os meus times? São 350 pessoas nos meus times. Zero. Nenhum. Você não tem nenhum, Diego? Não. É muito descentralizado. Bom senso. É o seguinte, Bruno, você fechou o mês. Você precisa ter uma boa discussão? Você precisa externar alguma coisa? Me liga. Não preciso de uma reunião que todo mundo senta, fica lá pleasing, o cara que é hierarquicamente o mais forte, passando 736 slides PowerPoint, que é idêntico do mês passado, atualizado por 30 dias. Você tem alguma coisa importante, Malu? Me liga. Conversa comigo. Quer minha opinião? Tá num dilema? Deixa eu te ajudar a resolver o dilema. Não precisa ficar prestando conta. Então, com isso, você vai criando a cultura do bom senso. Porque se a Malu não tem um lugar seguro pra ela prestar conta e saber se tá certa ou errada, quer dizer que eu tô exigindo dela todo dia se perguntar isso. O Schopenhauer fala que Deus dá as cartas e a gente joga. Ou seja, de certa forma, ele elimina o conceito de livre-arbítrio e de destino ao mesmo tempo, né? Então, Deus dá as cartas e você joga. Você às vezes sai com uma mão boa, porque você nasceu num berço de ouro, teve condições de estudar, às vezes sai com uma mão ruim, né? Só que tem gente que, ao sair com uma mão ruim, é capaz de ganhar o jogo. E tem gente que sai com uma mão ótima e é capaz de sujar a canastra limpa, entendeu? Jogando um curinga em cima de uma canastra limpa. É desta lógica que dá a nós a seguinte sensação. É verdade, existe desigualdade no início. Tem gente que já sai 100 metros à frente do que outras. Mas isso não significa o fim do jogo. Isso significa que, dependendo da forma como a mesa vai montando, vai encaixando a carta que falta ou não pra você. Você tem que estar atento pra mesa, atento pras suas cartas, atento pro olhar do adversário, porque nunca esse jogo tá perdido de início. Sempre você tem essa chance. E o que ele tá falando é que, no fundo, tudo isso é baseado num negócio. Critério e bom senso. Por isso que você não pode contratar por currículo. Você pode contratar uma pessoa com ótimo comportamento e ótimo currículo. Mas não só com ótimo currículo. Então, eu tenho um bom currículo. Eu fiz uma ótima faculdade no Brasil, eu fiz um MBA no exterior. Quem disse que eu sou bom? Não, meus pais me deram segurança alimentar, me incentivaram a estudar e puderam pagar meus estudos. Não quer dizer que eu seja bom. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma